No ritmo da música, cada movimento foi ensaiado com muito carinho e dedicação. Homens e mulheres de todas as idades. No palco do teatro, hora de dar o seu melhor, de encantar o público a cada nova coreografia. São vários os ritmos, grupos e dançarinos de cidades de todo o estado. Nos bastidores, muitas histórias. Aquelas que começaram na dança há pouco tempo ou que praticam desde pequenas. E tem também as que foram influenciadas pela família. Dançar, dançar, dançar desde pequenininha, né? Mas no grupo aqui faz um ano e meio, mais ou menos assim. Mas eu sempre gostei muito, então é legal que é uma forma de se movimentar, de fazer algum exercício com o que a gente gosta, né? Eu danço já desde pequena, né? Então comecei com cinco anos, eu acho. Então acho que já vem desde a infância, né? Eu participei muito dos CTGs. E daí tudo ajuda um pouquinho. Mas a dança sempre fez parte da minha vida. Então o balé só vem para agregar. E eu acho que tudo é válido, né? Então quando a gente dança, a gente leva a vida leve, solta. E dançar é muito bom. A gente se sente feliz, alegre. Na verdade, quem sempre fez dança foi a minha filha, né? Ela faz uns dois anos. Ela faz solo e faz também uma dança de hip-hop. E é na mesma escola, a escola Ritmos e Fitness lá de Teotônia. E levando ela lá e vendo as meninas dançando, surgiu essa vontade em mim de começar a dançar também. Marinusa veio de Arvorezinha para se apresentar no balé, grupo formado por mães e filhas. Quando tu vê um filho teu dançando ali, tu te emociona, tu fica feliz, tu envolve aquela emoção por conta. Eu fico muito lisonjeada por isso, né? Dizem que é mãe coruja, né? Que parece que é só ela que está lá no palco. Ao invés de ter as colegas, tu só enxerga ela. Mas é lindo de ver. E cada espetáculo é um único espetáculo. Eu me sinto muito feliz. Dança, manifestação artística feita com o corpo. Atividade que traz diversos benefícios. É tudo tão novo, cada palco é um palco. Cada movimento é cada movimento. E é tudo tão lindo para mim. É tudo tão emocionante cada vez. Ah, é muito legal, porque a gente se arruma juntas para sair. Nos dias que eu tenho aula, mesmo dia que ela tem. Então, assim, é uma parceria da gente, né? E, na verdade, dançar faz muito bem para a saúde também. Nesse sentido também foi muito importante eu começar a dançar. A gente gosta porque a gente acaba nos tornando amigas, né? Então, a gente adora fazer exercício em grupo, que é mais divertido. E a gente acaba, assim, se divertindo, ficando aqui até esperando, né? Dá um friozinho na barriga na hora de apresentar. Então, é tudo muito, para nós é muito legal, né? E aí E aí